Entrar numa locadora pode ser uma boa solução para alguns problemas, sabia? Mais do que diversão, os filmes são ótimos companheiros para momentos difíceis. Se você sofre com ciúme, duas boas sugestões são Fim de Caso e Closer. Os dois filmes mostram como esse sentimento pode ser corrosivo para uma relação e levar as pessoas quase à loucura. Se a sua dor é por causa do fim de um relacionamento, assista a Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme ensina como é valioso encarar as dores de uma separação. Se você não anda de bem com a sua aparência, a sugestão é o diário de Bridget Jones. A personagem descobre dons que vão além da beleza e se aceita mesmo com uns quilinhos a mais. Se você anda naqueles dias desanimada, com um tédio incrível, sem saber exatamente o que fazer da sua vida, pão e tulipas. Nesse filme, a personagem mostra como explorar novos talentos e dar uma virada na vida. Com as histórias, é possível elaborar um ou outro conflito. Tanto que especialistas muitas vezes recomendam uma boa sessão pipoca para resolver um ou outro problema. Dê uma conferida. No dia a dia, quando a gente assiste um filme ou às vezes lê um livro, muitas vezes a gente se identifica com algumas situações que aquelas personagens estão sofrendo. Nessa situação, você pode aprender muito. Por quê? Porque você vai observar se aquele tipo de conduta que a personagem está tomando teve um final feliz, teve uma solução que foi favorável a ela ou não. E muitas vezes você vai se identificar com o seu próprio procedimento. Visualizar as situações através de situações fictícias pode ajudar sim. Portanto, se você está passando por uma situação difícil, nada melhor do que assistir, sem dúvida nenhuma, um filme, ou ler um livro, ou assistir algum tipo de série que mostre uma situação semelhante à sua. Além de divertir, você pode extrair sim algum tipo de aprendizado. Eu sempre digo que quando existe um problema, é porque a gente tem que fazer alguma mudança sim. Então, que tal agora você assistir alguma coisa referente ao seu problema atual e tentar aprender alguma coisa dentro daquela situação, mesmo que fictícia, que você está assistindo? Nada melhor do que a mudança. Porque quando você muda a sua atitude, realmente a situação ao redor também tem a tendência a mudar. Portanto, mãos à obra e vamos às mudanças que vão fazer a sua vida ficar muito mais interessante.